Vem o Atlântico. Chute forte, a primeira intervenção do goleiro. Torcida máfia Azurra. Olha lá, olha lá, o Jackson ficou com a sapa! Gol do Joaçaba! Vem buscar aqui a bola ou farinha. Aliás, o Everton. Este é o Chape. Everton fez a finta e bateu pro gol! O bigode tá lá pra defender. Meteu uma caneta. Aí vem o Atlântico com a sapa! Gol do Atlântico! Gol do Atlântico! Gol do Atlântico! Acho que direitinho. Antecipação por aqui do Farinha. Serginho. Perdeu a bola. Lá vem o Andrei. Pode cruzar. Bateu pro gol! Ela passa à direita do Jackson. Ih, bigode. É como conseguiu pegar. Lá vem o Gui. Pedalou. Ganhou do Serginho. Recebeu de volta de frente pro gol! Ela passa! A esquerda na cavadinha. Segunda etapa em andamento em Erechim, Rio Grande do Sul. 1x1 tá empatado. Olha o Atlântico, olha o Atlântico, olha o Atlântico na raça. Olha o Atlântico na raça! Incrível! Embaixo do gol! O Rik põe pra fora! Circula ali o Rik com o Serginho. Everton lá embaixo. Bola do outro lado. Caçapa! Caçapa! Gol do Atlântico! E o Renatão faz um golaço no Caldeirão do Galo! É, o Gui muito bem também. Vamos ver o ataque. Farinha, desviou a Caçapa! Gol! Farinha, desviou a Caçapa! Gol do Atlântico! Andrei, Rodrigo, Andrei. Vico armou a batida. Jackson! Voltou no Nair do golaço! Gol do Joaçapa!